Bom dia! Laudes, quarta-feira. Obrigado às pessoas que nos ajudaram. Ontem colocamos a gravação de terça de novo preparada para hoje porque faltava muita luz. Fim de Deus em meu auxílio, socorrei-me e ceda-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vim de todos adoramos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vim de todos adoramos. Vim de exultarmos a alegria no Senhor, aclamemos o recheio que nos salva. A ser encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria, celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande reino que o maior que os deuses todos. Tendo nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem, o mar é dele, pois foi ele que nos fez e até a fim de seus irmãos amoderaram. Vim de adoramos e prostruímos-nos por terra e ajoelhamos o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduzcam sua mão. Oxalá, ouvi-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em meriba, como em massa no deserto aquele dia em que eu trouxe os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos de ajustou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vim de todos adoramos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vim de todos adoramos. São santos ao Senhor vossos caminhos, é verdadeiro que se compara ao nosso Deus. São santos ao Senhor vossos caminhos, é verdadeiro que se compara ao nosso Deus. Quero clamar ao Senhor Deus em alta voz, em alta voz eu clamo a Deus que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco ao Senhor, sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando lembro do Senhor, só tu gemidos, e ao recordá-lo a minha alma desfalece. Não me deixastes, ó meu Deus, fechar os olhos e perturbado já nem posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos de outrora, e dos anos que passaram me recordo. Meu coração fica no pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto, será que Deus vai reivindicar-nos para sempre, e nunca mais nos há de dar o Seu favor? Por acaso, Seu amor foi esgotado? Sua promessa, afinal, será falhada? Será que Deus te esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que a esta minha dor, a mão de Deus não é a mesma está mudada, mas recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro ao Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas, e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, vossos caminhos, haverá Deus que se contare ao nosso Deus. São santos, ó Deus, que operaste as maravilhas, vossos poder manifestaste entre os povos. Com vosso braço redimiste vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Quando as águas do Senhor vos avistaram, elas tremiram os abismos e se agitaram, e as nuvens derramaram suas águas. A tempestade fez ouvir a sua voz. Por todo lado se espalharam vossas flechas. Rebombou a vossa voz entre trufões. Vossos raios toda a terra iluminaram. A terra inteira destremeceu e se abalou. Abriu-se em pé no mar vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho conduziste a vosso povo, e os guiastes por Moisés e Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São santos, ó Senhor, vossos caminhos, haverá Deus que se compara ao nosso Deus. São santos, ó Senhor, vossos caminhos, haverá Deus que se compara ao nosso Deus. Exulta no Senhor, meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Exulta no Senhor, meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Exulta no Senhor, meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca, Deus afia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não há santo como é santo o nosso Deus. Ninguém é forte à semelhança do Senhor. Não faleis tantas palavras orgulhosas, nem profiram arrogância aos vossos lábios, pois o Senhor é nosso Deus, que tudo sabe. Ele conhece os pensamentos mais profundos. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos unir e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo lhe retiram de gente, para fazê-los assentar-se entre os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos, as vizinhas se extraviam com as trevas. Ninguém triunfa se apoiando em suas forças. Os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre eles faz troar o seu trovão. O Senhor julga os covins de toda a terra. O Senhor dará ao seu rei e à realeza, e exaltará ao seu ungido com poder. Agora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exulta no Senhor meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Exulta no Senhor meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Deus é rei, exulte a terra de alegria. Deus é rei, exulte a terra de alegria. Deus é rei, exulte a terra de alegria. As ilhas numerosas do seu jubilho, Treve a nuvem e rodeiam o seu trono, Que se apoiam na justiça e na direita. Vai um fogo caminhando à sua frente, E devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra, Toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem com o cera, Mas a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas e se envergonham, Os que põem a sua glória nos seus ídolos. As pés de Deus vêm se prostar a todos os deuses, Se a uma escuta tranguadante de alegria, Exultam as cidades de Judá, Porque são justos, ó Senhor, vossos caminhos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, Muito acima do universo que criastes, E de muito superais todos os deuses, O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege os seus fiéis e suas filhas, E da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, E a alegria projeta os corações. Homens justos e alegres no Senhor, Celebrai e bendizei, Seu Santo Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei e exulte a terra de alegria. Deus é Rei e exulte a terra de alegria. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel, Partiu do deserto de Sim, E seguindo as etapas indicadas pelo Senhor, Acamparam em Raftim, Onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo começou a disputar com Moisés, Dizendo, Dá-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes, Por que disputais comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo sedento de água, Murmurava contra Moisés e dizia, Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para fazer-nos morrer de sede? A nós, nossos filhos e nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, Dizendo, Que farei por este povo, Por pouco não me apedreja. O Senhor disse a Moisés, Passa diante do povo, E leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara, Com que feriste o rio Nilo, E vai. Eu estarei lá diante de ti, Sobre o rochedo, No monte Aréb. Ferirás a pedra, E dela sairá água, Para o povo beber. Moisés assim, Fez na presença dos anciãos de Israel, E deu àquele lugar, O nome de Massa e Meriba. E por causa da disputa, Dos filhos de Israel, E por que tentaram o Senhor? Dizendo, O Senhor está no meio de nós ou não? Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafdim. Moisés disse a Josué, Escolhe alguns homens, E vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé, No alto da colina, Com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés tinha mandado, E combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur, Subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Moisés, Arão e Ur, Subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés, Conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, Vencia a amalec. Ora, As mãos de Moisés, Tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, Colocaram-na embaixo dele, Para que se sentasse. E Arão e Ur, Um de cada lado, Sustentava as mãos de Moisés. Assim, Suas mãos não se fatigaram, Até o pôr do sol. E Josué derrotou a amalec. E sua gente a filha de espada. O Senhor disse então a Moisés, Escreve isto no livro para a memória. E leva ao conhecimento de Josué, Que eu apagarei a lembrança de amalec no céu. Moisés construiu um altar, E deu-lhe o nome de O Senhor é meu estandarte. Dizendo, Porque levantou a mão contra o trono do Senhor, O Senhor estará em guerra contra a amalec, De geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, Bebereis das águas abundantes, Do manancial do Salvador. E direis naquele dia, Dá louvores ao Senhor, E invocai-se o Santo Mame. A água que eu vos der, Será fonte, A jorrar até a vida eterna. E direis naquele dia, Dá louvores ao Senhor, E invocai-se o Santo Mame. Do tratado contra as heresias, Diz Santo Erineu, Bispo, Desde o princípio, Deus criou o homem, Para lhe comunicar seus dons. E escolheu os patriarcas, Para lhes dar a salvação. Ia formando um povo, Para ensinar os ignorantes, A seguir a Deus. Preparava os profetas, Para acostumar os homens, A serem morados de espírito, E a viverem em comunhão com Deus. Ele, Que não precisava de nada, Oferecia comunhão, Aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, Desenhava, Qual um arquiteto, O edifício da salvação. Aos que nada viam no Egito, Ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, Davam uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, Concedia uma herança. Enfim, Para os que voltavam à casa do pai, Batavam o vetelo gordo, E dava a melhor roupa. Assim, De muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano, Em vista da salvação futura. Eis o que João diz no Apocalipse, Sua voz era como o fragor de muitas águas. A verdade, São muitas as águas do Espírito de Deus, Porque há muita riqueza e grandeza do pai. E passando através de todas elas, O verbo concedia generosamente, O seu auxílio a quantos lhe estavam submetidos, Prescrevendo uma lei adaptada, E adequada a cada criatura. Deste modo, Dava ao povo as leis relativas, A construção do tabernáculo, A edificação do templo, A escolha dos levitas, Aos sacrifícios e oblações, As purificações, E a tudo o restante do serviço do altar. Deus não precisava de nada disso, Pois é desde sempre rico de todos os bens, E contém em si mesmo, A suavidade de todos os aromas, E de todos os perfumes, Mesmo antes de Moisés existir. Mas educava um povo sempre inclinado, A voltar aos ídolos, Dispondo através de muitas etapas, A perseverar no serviço de Deus. Por meio das coisas secundárias, Chamava-o as principais, Isto é, Pelas figuras a realidade, Pelas temporais as eternas, Pelas carnais as espirituais, Pelas terrenas as celestes, Tal como foi dito a Moisés, Farás tu o segundo modelo das coisas que viste na montanha. Durante quarenta dias, Como é feito, Moisés aprendeu a guardar as palavras de Deus, Os sinais celestes, As imagens espirituais, E as figuras das coisas futuras. Paulo também disse, Bebiam de um rochedo espiritual, Que os acompanhavam. Esse rochedo era Cristo, E acrescenta ainda, Depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei. Estas coisas lhes aconteciam em figura, E foram escritas para nós admonestar e instruir, A nós que já chegamos ao fim dos tempos. Por meio dessas figuras, Portanto, Eles aprendiam a temer a Deus, E a perseverar em seu serviço. E assim, A lei era para eles, Ao mesmo tempo, Norma de vida, E profecia das realidades futuras. A lei foi nosso educador, Que nos guiou até Cristo, Afim de que nós fôssemos justificados pela fé. Ao chegar, porém, à fé, Não estamos mais sujeitos ao antigo educador. Mas antes que chegasse a época da fé, Nós éramos guardados, Tutelados sob a lei, Para a fé que chegaria. Ao chegar, porém, à fé, Não estamos mais sujeitos ao antigo educador. O Senhor teu Deus te escolhido entre todos os povos da terra, Para seres o seu povo preferido, Porque o Senhor vos amou, E quis cumprir o juramento, Que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair, Como a mão poderosa, E vos resgatou da casa da escravidão, Das mãos do faraó, Rei do Egito. Saberás, pois, Que o Senhor teu Deus é o único Deus, Um Deus fiel, Que guarda a aliança e a misericórdia Até mil gerações, Para aqueles que amam E observam seus mandamentos. Deus nos amou por primeiro, Ele fez aliança conosco. Deus nos amou por primeiro, Ele fez aliança conosco. Sem medida é a sua ternura, Ele fez aliança conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus nos amou por primeiro, Ele fez aliança conosco. No Evangelho de Mateus, Naquele tempo, Enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou doze discípulos da pátia, E durante a caminhada, Disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, E o Filho do Homem Será entregue aos sumos sacerdotes E aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, E o entregarão aos pagãos para zombarem dele, Para flajoná-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu Aproximou-se de Jesus com seus filhos E ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos Se sentem no teu reino, Um à tua direita, E outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe, Não sabes o que estás pedindo. Por acaso, podes beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então, Jesus lhes disse, De fato, nós beberéis do meu cálice, Mas não depende de mim conceder o lugar À minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares Naqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, Ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações Têm o poder sobre elas, E os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, Tome-se vosso devedor. Quem quiser ser o primeiro, Seja o vosso servo. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, Mas para servir e dar a sua vida Como resgate em favor de muitos. Palavra do Senhor Graças a Deus Veio o Filho do Homem servir e não ser servido, Diz Cristo Veio dar a sua vida por todos Vem o Filho do Homem servir e não ser servido, Diz Cristo Veio dar a sua vida por todos Bendito seja o Senhor Deus Desde a época que o povo visitou e meditou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Deus E seu servidor Como falaram pela boca dos seus santos E dos profetas Desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos Conte-nos o Deus Para se mostrar a misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa criança E o juramento a Abraão, nosso Pai De conceder-nos que libertam de inimigo A ele nós servamos e seguimos É a santidade e a injustiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando na frente do Senhor Para plenar e preparar os seus caminhos A você e o seu povo a sua versão Que está na dimensão dos seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o Sol nascente Pai, iluminar a quantos dias entre as trevas E na cima da morte estão sentados Pai, dirigir os nossos espaços E andando no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Veio o Filho do homem servir e não ser servido Diz Cristo Veio dar sua vida por todos Veio o Filho do homem servir e não ser servido Diz Cristo Veio dar sua vida por todos Demos graças a Deus Pai E suplicamos que ele purifique e confirme os nossos corações na caridade Pela vinda e ação do Espírito Santo Digamos, pois, cheios de confiança Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Ensina-nos a receber com o coração agradecido Os bens que vós nos dás E aceitar com paciência os sofrimentos que pesam sobre nós Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Fazer que pratiquemos a caridade não apenas nas grandes ocasiões Mas, principalmente, no cotidiano de nossas vidas Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Conceder que sabemos renunciar ao seu corpo Para podermos socorrer nossos irmãos e irmãs necessitadas Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Dá-nos trazer sempre em nosso corpo a imagem da paixão de vosso Filho Vós que nos deixeis a vida em seu corpo Dá-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis com a minha tentação Mas nos damos do mal Amém Paz que é o Senhor Espírito Ó Deus, conservai constantemente a vossa família Na prática das boas obras E assim como nos confortais agora com nossos auxílios Conduzi-nos aos bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza à vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta, compartilhe, comente E inscreva-se no canal O propósito da quaresma para hoje É evangelizar uma pessoa por dia Amém Amém Obrigado.